Me que é, me que é, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, bomba! João Lourenço humilhado na mídia internacional ao ser chamado de ditador quando os angolanos criticavam a sua participação nas cerimônias do 25 de abril em Portugal. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Tô de amarelo, Lourenço levou de novo, olha. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comentem. Deixem aquele like maroto, deixem a dislike se eu não curtir. Comentem bastante que é o essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Querem as vossas opiniões porque isso nos ajuda bastante. Porque só se conseguiremos derrubar o Kim Jong-un, esse comunista safado que anda aí a desgovernar o país há anos. Tá a entender? Esse, como é que fala? Ditador Zeco. E o Eri, nós precisamos tirar o empelhado aí desse lugar onde nunca eles deveriam estar. E pregar a mensagem para o mundo inteiro que acima de Angola e de Angola não só existe Deus e mais ninguém. Divulga a sua marca aqui na nossa plataforma. Faça como a Manuel Rosas Business Cooperation. Então, sem mais de longa, vamos lá ver aqui o recado. Ok, let's get it? Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Cooperation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosas Business Cooperation e eles cuidarão absolutamente de tudo e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manuel Rosas Business Cooperation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Cooperation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-3765. Espero o seu contato e diz, vim pelo J privado. Bomba, João Lourenço, humilhado na mídia internacional ao ser chamado de, como é que fala? Ditador. Após os angolanos terem criticado a sua participação nas cerimônias dos 25 de abril. Sim, família. É basicamente isso. Tá entendendo? Ah? Como vocês sabem, ontem aconteceu a cerimônia dos 25 de abril, né? Eu acho que é dia dos cravos, uma coisa assim, em Portugal. E João Lourenço estava tudo marcado para ele, como é que fala? Discursar no parlamento, porque no parlamento português. Só que o Madia correu. Aí o que é que aconteceu? O rebelo, o Marcelo, rebelo que é o presidente português, teve que fazer uma outra festa, incluir o João Lourenço, mais outros presidentes, né? Como é que fala? De países oficiados de língua portuguesa. Sim. Olha aqui. Mas o que chamou a atenção nisso tudo é que João Lourenço foi chamado de editador. E o Eric? E, mano, está sendo vergonha na mídia internacional. Olha, um site português de nome País ao Minuto veio a público e escreveram aqui o seguinte. Cerca de uma dezena de angolanos juntaram-se em frente do Centro Cultural de Belém, criticando a presença do presidente da República de Angola na cerimônia que juntou em Lisboa vários chefes de Estado lusófonos. Sim, né? Os meus fóruns disseram, estou aqui para mostrar o meu descontentamento com o facto de Portugal convidar o presidente da República de Angola. Uma vez que João Lourenço é antidemocrata e é um ditador e, no entanto, é convidado para a festa de democracia. Fecha aspas. Disse a lusa a manifestante de nome Finúria Silvano, a que, em conjunto com cerca de uma dezena de manifestantes, entoavam João Lourenço é ditador. O outro foi e disse, abre outra aspas, em Angola não temos condições nenhuma e o presidente vem aqui desfilar, gasta um balúrdo só para a viagem, enquanto há pessoas a morrer nos hospitais por falta de medicamentos. Não há educação, não há saneamento básico. Nós não temos nenhum básico, disse a manifestante, considerando que Portugal está a legitimar um ditador pelo convite para a celebração dos 50 anos de 25 de abril, numa cerimônia que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Fecha aspas. João Lourenço concluiu, só ganhou as eleições metendo armamento na rua. Há fotos e não podemos sair para a manifestação, senão morríamos. Em Angola, se alguém fala uma verdade, é morto. Não há democracia, não há liberdade de expressão. As televisões são compradas e temos de fazer tudo nos nossos telefones. Felizmente, a internet, porque se isto fosse em Angola, não poderíamos falar. Já havia tiros e alguém já estava na cadeia. Entre as várias palavras de ordem que os manifestantes entoavam, ouvia-se também, só queremos um pagamento de Portugal, que Portugal deixa de apoiar Angola e as suas atrocidades. Numa aparente resposta às declarações de Marcelo Rebelo, que disse o seguinte, abre aspas, temos de pagar os custos, há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isto. Fecha aspas. Firmou o presidente português citado pela agência Reuters, na terça-feira, num jantar com os respondentes estrangeiros em Portugal. E a família, face a isso, não foi só a Lusa, não foi só o país ao minuto, foi também a SIC Notícia, que deixou, mano, emblemados. Epa, aqui todos os angolanos estavam a partilhar até este vídeo, vamos lá assistir, por favor. Um conjunto de cidadãos angolanos que atraem um cartaz, um protesto, e daí o ruído que, creio, os nossos telespectadores ouviram quando João Lourenço chegou aqui ao CCB, há um cartaz com palavras de protesto, e ouviu-se também a seguir, João Lourenço, ditador. Fica esta nota de reportagem, eu há pouco não conseguia perceber bem o que estava acontecendo, porque estou a alguma distância, mas é um protesto de angolanos, chamaram-me ditador ao chefe de Estado de Angola, e há pouco chegou também o presidente da República de Moçambique, Felipe Nunesi. Foi o último a chegar, e por isso está completo o leque de convidados do presidente da República, e por isso, daqui a pouco, começarão os esforços. E a Jota Privado, o que tens a dizer diante disso? Olha, mais uma vez, sinto-me agraciado, estou feliz com essa situação, porque um ditador está passando vergonha no mundo inteiro, mais uma vez, e o mundo está a saber que o Kim Jong-un, o presidente da República, de nome de João Lourenço, é ditador. E reitero aqui nas falas da Manafinúria, sobre as palavras do Marcelo Rebelo, Rebelo compactua com as atrocidades em Angola, por isso que ele vem a público. Mano, nós não queremos que Portugal nos devolva nada, nada. Eu, no meu ponto de vista, nada. Eu só quero que o Rebelo não apoie o MPLA, que abandone esses tiranos. Está a entender? Numa festa da democracia, é verdade, estava a convidar um rei da tirania, não só ele, como a de Moçambique também. O Felipe Nunesi também é outro tirano. A Frelimo e o MPLA são os reis da tirania na África, infelizmente, é isso. Está a entender? Nós não queremos que o Nunesi apoie esses vagabundos. Para mim, são todos vagabundos. E daí agora, para você ver como é que é a situação, como é que é grave. Está a entender? Mesmo com essas pessoas a fazerem manifestação em frente, quer seja do Parlamento Português e no Palácio de Belém, uma coisa assim parecida. O próprio MPLA, para vocês verem como é que eles são maldosos, ao invés de pegar esse dinheiro, resolver o problema do povo, que andam a prometer desde 75 até hoje, nunca conseguiram dar o básico ao povo. Sabe o que é que fazem com o dinheiro? Compram pessoas em Portugal. Compraram pessoas em Portugal. Está a entender? Por intermédio de Bento Cangamba, Mário Durão, eles estão aí a espalhar fake news, dizendo que a manifestação bateu na rocha. Não, não bateu na rocha. Faça essas falácias desses sites, a Joana Clementina, Mário Durão, Bento Cangamba, entre outros. Está a entender? Mas na lei de Laura, veio ao público responder todos eles. Está a entender? Que a mensagem foi dada. Vamos lá ouvir aqui. Vamos ver. Para aquela página da senhora, da senhora que é um homem, e são várias pessoas que tomam a mão da página, Joana Clementina, que diz que bateu-se na rocha. A nossa manifestação de pessoas sérias responsáveis que não são compradas nem corruptas bateu tanto na rocha que fomos ouvidos por televisores internacionais, rádios internacionais. A manifestação tem um objetivo, é fazer chegar a mensagem. Você não tem noção do que a nossa manifestação causou aqui. Estamos aqui agora em Belém, na segunda parte da manifestação. Está aqui o nosso cartaz. Está aí. Para vocês, bater na rocha é tipo o quê? Nós podemos fazer a manifestação só de duas pessoas. Duas, três pessoas. O problema do Angolano é esse. Vocês são tão pequenos. São tão pequenos que estamos aqui na segunda parte. E uma página de pessoas que fazem notícias porque são pagas. A maior responsabilidade tem que dizer que a manifestação vai toda a rocha. Vocês da página Joana Clementina poderiam dar o rosto assim como eu leito a aula, dona dessa página. Dá o rosto. Quero ver o dia que vocês vão ganhar. Vergonha na cara. E aparecer. Não se escondem por trás de um perfil. Apareçam. Estamos aqui na segunda parte da manifestação em Belém. A segunda parte da manifestação que bateu na rocha. Nós não somos... Nós não somos como vocês. Porque por uma cesta básica... Por uma cesta básica... Por um povo Angola. Nós não somos como vocês. Nós já fizemos uma manifestação aqui em Portugal só de cinco pessoas. Nós fomos ouvidos. Fizemos... Fomos... Fomos entrevistados por rádios internacionais. Rádios brasileiras. Canais brasileiros. Fomos. Avisem lá aquela vossa postura de paz. A gente não é mentira. Que lhe pagam para fazer matéria, para passar matéria. Porque nós estamos aqui na segunda parte da manifestação. Estamos aqui. Vamos continuar aqui. Vamos perseguir o violonésio constantemente. Ok. O Gil de lá... Deu aqui para o Centro Cultural. Vamos lhe encontrar. Nós somos poucos. Mas não precisamos de muita gente aqui para fazer a revolução. Basta nós. Eu, Leidolaura. Ok. Basta poucos. Mais vale poucas pessoas e bem organizadas. E somos sempre os mesmos que fizemos manifestação aqui. A maior parte está nessas horas em sítios de bebedeira que os humoristas organizaram. Então, o Kambungam organizou. Temos dignidade. Ok. Perseguição se entrega a si mesmo. Estamos aqui. Em Belém. Segunda parte da manifestação. Acuou. Sítio do Acuou. 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 Eu não posso, não posso fazer nada. Eu pensei que aquele tipo Angola que a polícia me mandou um mensagem à ameaçada. A lei de larga, tenha calma, porque senão alguém vai te fazer mal do Movo Angola. Manda vir alguém do Movo Angola que está com o ataco comigo. Vamos lhe encher. Vamos lhe encher esse tal do Movo Angola. Uma mulher do Movo Angola e eu, para falarmos sobre o país, sobre o desenvolvimento. Por que não? Nós na Gabela, o Movo Angola está dando cesta básica na Gabela. A Gabela é terra de produção e para dar cesta básica. Faça uma mensagem. E vão assustar quando nós estivermos dentro do Parlamento Português e do Parlamento Europeu. Nós não estamos mais para fazer manifestação, só de rua. Por isso é que vocês ficaram atrapalhados com a carta que eu fiz. Aguardem-se, porque as cartas vão até Noruega. Eu já me amo a vos dizer, as cartas vão até Noruega. Do mesmo jeito que o MPLA só paga, nós estamos a fazer atrapalhados. Nós somos um grupo grande. Pequenos em Portugal. Vamos a representar todos, até os inúteis. Vamos a representar. João Lourenço entrou agora acompanhando com a sua esposa, Ana Dias Lourença. Ele ouviu-nos. Eu duvido-vos, se vocês do Movo Angola não vão me chamar a atenção, porque para o dinheiro e nós fizemos o nosso trabalho. Estamos aqui. Entrou agora o vosso chefe. Chamamos ele de ditador e Portugal é conivente. Segunda parte da manifestação, anda em mais boca. Dizem-se, é preciso 50 pessoas para nos manifestar. Estamos aqui, não somos 10. Nenhum de nós aceitou dinheiro sujo, ruro, para nos calar. Aqui ninguém vai limpar a imagem de João Lourenço. João Lourenço é ditador e todo mundo sabe. Até você que tenta nos defender, você sabe. No entanto, nós não estamos a limpar a imagem de sujos processos. E nem precisamos sujar a tua imagem, senhor presidente. A chave nem pode passar a informação. Não estamos a sujar a tua imagem, porque você já suja-se automaticamente, sozinho mesmo. Contigo mesmo que sujas. Assim mesmo. Estou orgulhosa de mim mesmo, dos meus compatriotas aqui. Estamos aqui e de outros manos que estão lá distantes também, a fazerem aquele coisa. Voltamos já. Estamos aqui. E a família é basicamente isso. Ouviram? A mensagem chegou até eles. João Lourenço está... Alguém vai ser exonerado? E para vocês verem que o nosso país não é democrata. Alguém será exonerado por conta disso que aconteceu em Portugal. Porque para eles é uma humilhação. Eu estou a falar isso porque eu já passei por situações aqui. Não com o presidente, com o embaixador aqui. Embaixador a tremer. Não vamos fazer dormir, mano. E prepare-se no que nós estamos a preparar. Prepare-se mesmo pelo que vem aí, boy. Não é brincadeira. Tamo junto, já está preparado na casa.